Música De volta, antenados ao Geraldo, sexta, perguntas e respostas. Manda pra gente a sua pergunta, os contatos estão aparecendo aí na sua tela. Se você quer mandar um WhatsApp pra gente, o número tá aparecendo, e aproveite pra escrever e talvez gravar um vídeo. Mande através de vídeo pra gente. Quando vem através de vídeo é bem legal que a gente mostra o seu rosto aqui, o seu nome. E não esqueça de dizer a cidade e o estado de onde você tá falando pra gente poder botar um pouco nos créditos. A pergunta do último bloco aqui da Marisilda dos Santos, ela fala Qual deve ser o destino do dízimo? É pra pagar salário de pastor, pra se destinar? Como é que vocês entendem? Ou cada administração administra da forma que achar necessário? O dízimo é pra manter a obra, a obra de Deus. E a obra de Deus inclui o pastor, né? Eu sempre pergunto o seguinte, qual é o tipo de pastor que a ovelha pretende ter? É o pastor de tempo integral? Bom, se vai ser de tempo integral, ele precisa comer, ele precisa investir, ele possivelmente vai ter filhos, os filhos precisam comer, os filhos precisam estudar. Então essa questão do dízimo, né, ela sempre se volta pra questão utilitarista. O meu dízimo, se empregado para abençoar a vida do pastor, sustentar o trabalho do pastor, a família do pastor está sendo útil, seria ele menos útil do que quando for empregado para a mantença de um templo, né? Hoje nós estamos percebendo que as pessoas estão mais esclarecidas a respeito do dízimo. Mas ainda remanece aquela inquietude sobre o dízimo que deve atender o prédio, o edifício, né? A estrutura eclesial e não a vida do pastor e o seu ministério poemênico. Então as pessoas vivem uma inquietação, mas elas gostam de ter um pastor realizando um casamento, realizando culto fúnebre, realizando noivado, apresentando criança, dando atendimento clínico, pastoral, se preparando para pregar, mas morrendo de fome. Então é uma questão... Eu vou o seguinte, eu vou para dois princípios, vetro e testamentário, antigo e novo testamento. O Malaquês 310, que a maioria não gosta de CIT, porque hoje tem uma turma dizendo que é lei, papapá, papapá, para que haja mantimento na minha casa. A pergunta é simples, o que a igreja come? Qual é a expressão do texto? Aplicabilidade ao novo testamento. A igreja come palavra. Então na minha visão, o dízimo, ele é para a manutenção do ministério em todas as áreas. O Paulo vai dizer em Romanos 13, a partir do verso 10, todo aquele que voca o nome do Senhor será salvo, como vocarão daquele de quem não ouviram, como ouvirão, se não há quem pregue, como pregarão, se não forem enviados. Então, quem envia a igreja, é um vídeo que foi postado recentemente aí, o banco da igreja foi comprado com o dízimo do irmão, a cadeira, a luz, enfim. O dízimo sustenta, por exemplo, a oferta, o dízimo sustenta um projeto como esse aqui, uma grande rede. Então, o dízimo é para uma amplitude muito grande, para que a igreja come, coma bem, e o que a igreja come é a palavra. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui da Maria Zilda, que ela até dá uma cajadada, ela deu uma cajadada aqui no programa do Antenada, é que a gente, na semana passada, nós abordamos, veio até uma pergunta através do telespectador também, sobre a participação da filha da pastora Ludmila Ferber no programa da Voice. Nessa questão de, poxa, por ser filho de uma pessoa de expressão no mundo, conhecido e tudo, e os pastores deram a sua opinião naquele momento. E ela achou que, poxa, invasivo, vocês estão se metendo na vida dos outros, isso é falar da vida dos outros, e o pastor não deve se meter na vida das pessoas. Eu quero trazer isso em pauta. Qual é o limite de um pastor para que ele não se meta na vida dos outros? Deixa eu dar um exemplo. Chega uma menina e está namorando um rapaz, e o pastor conhece um pouco o passado e a índole desse rapaz, porque ele já está há muito tempo naquela igreja. Aí chega um, está vendo... Aí vai, o pai e a mãe aprovam. O pastor tem a liberdade de chegar e falar, pai, mãe, ou menina, não namora com esse rapaz, eu conheço. Isso é invasivo, porque o pai e a mãe, de alguma maneira, já aprovaram o rapaz ou a família. Quais cuidados o pastor tem que ter para não ser invasivo, mas a que ponto também ele tem que passar um pouquinho do... Como ela falou aqui, isso é assunto de família. Como é que você entende isso? O que é assunto de família? Até que ponto o pastor pode se meter nesses assuntos de família? André, eu acredito que a maioria das coisas, até no contexto familiar, o pastor trata de púlpito. Porque a palavra está sendo ensinada. Eu ensino, agora... Mas às vezes tem que desenhar, né? Não, cabe a pessoa compreender o que está sendo ensinado ou não. Agora, qual é o limite? É o limite que me dão. Eu gosto de pensar assim. Se me dá o limite de interferir, eu vou orientar direcionado. Agora, se não me dá essa abertura, infelizmente, eu não posso também... Eu entendo isso. Eu não posso invadir uma realidade que às vezes vai afetar uma cultura familiar e de repente vai até constranger a pessoa em relação até à participação dela na própria igreja. Então tem que ter esse cuidado. Agora, se ela não conseguiu compreender a cultura do reino de púlpito, eu posso dar mil instruções direto para ela que não vai adiantar nada. O pastor, a gente não estava nesse programa, não estava? Não, não estava. Eu acho que o detalhe aí é o seguinte. Eu acho que é a diferença entre cuidado e controle. Acho que aí é que entra o problema. Quando o líder, ele quer controlar e quando o líder, ele quer cuidar. Isso também a gente pode aplicar dentro de casa. Quando o marido está querendo cuidar e controlar e vice-versa. Então as pessoas confundem muito essas questões de cuidado e controle. Então, às vezes as pessoas estão querendo controlar ao invés de cuidar. E existem alguns líderes religiosos que querem controlar mesmo, né? Que querem dizer o que faz. Bota isso, bota aquilo, escolhe isso, escolhe isso. E nós não temos direito de fazer isso. Até porque cada um é responsável pelas suas escolhas. Agora, nós como líderes também temos a responsabilidade dos pastores. Está orientando. Se é uma ovelha, eu tenho a responsabilidade. Está debaixo ali da minha orientação. Eu não vou dizer para ela que ela tem que botar o amarelo, o preto, o verde. Sei lá, ela é que vai escolher. Agora, eu me sinto na responsabilidade de dizer para ela, olha, existem essas possibilidades e essas possibilidades. Agora, a escolha é sua. O problema é que o limite entre controle e cuidado, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente acaba ultrapassando e querendo controlar a vida das pessoas. Desde a gente partiu do pressuposto que é cuidado. E eu já vi de pastores que a gente já debateu sobre o assunto. E dele chegar com uma família e falar, olha, esse rapaz aí que a Sofia está morando, não é um rapaz que tem uma boa conduta. E eles acharem que está se metendo na vida. Eu acho que a gente não sabe fazer julgamento, enfim. Ok, eu vou falar uma prática do gabinete. A minha filha cuido eu. É, respondendo bem rápido. Vai ouvir uma coisa mesmo. Com relação ao caso do debate anterior da Ludmilla Feb, é dois minutos, dois segundos. É rápido. Chaga o 3.1. Quem é muito é dado, muito é cobrado. Então, como ela tem uma expressão, então, por isso que as pessoas omitiram suas opiniões. Não evadiram a vida dela, porque já é público. No caso da questão pastoral, aí para mim é mais gabinete, por exemplo. Eu acho assim, muitas das vezes as pessoas não te preocupam. Pastor, eu devo namorar o fulano? Na verdade, já está namorando. Já aprovação. É, já. Então, e aí é complexo porque, na minha visão pessoal, pastoral pessoal, minha prática é abrir a Bíblia e orientar princípios da Bíblia. Que a pessoa... Ó, primeiro princípio. Seus Coríntios 6,14. Não o pai indigo desigual com os incrédulos. Você que vai me dizer, é você com Deus. Segundo o princípio, seja a paz de Cristo que abre o teu coração. Você tem paz nisso? E eu vou dando... Tudo aquilo que não provente foi a pecado. Romano de 14,22. Bem-aventurado o varão que não se conecta aquilo que aprova. Romano de 14,22. Vou dando o princípio para a pessoa... Mas isso a pessoa te buscou no gabinete. Eu digo assim, você iria até uma pessoa se você visse alguma coisa? Não, não, vou te explicar por quê, André? Porque eu já vi isso acontecer, já vi essa novela. Aí deu certo, a família... Não, então, a família, a família aprovou, o pastor falou que não. O pastor ficou vendido, depois casou, o casamento não durou um ano. E aí depois a família ficou toda com cara de H na frente do pastor. Eu, particularmente, na minha mínima experiência, eu não me meto nesses pormenores, eu dou orientação da Bíblia. E mesmo que eu tenha intimidade com a pessoa. Porque às vezes o pastor tem uma empatia muito grande por um líder, uma amizade tão profunda... É coisa de amigo. É complexo, é isso aí. Eu acho muito complicado. Eu sigo a ideia dele. Pulto, palavra, orienta, Bíblia. Ok, André, boa tarde, meu nome é Jaciel, sou da Bahia, moro em Belém, gostaria de saber se eu posso dar apenas 5% do dízimo na minha igreja e os outros 5%, calma, ele vai dar 10%, mas dá 5% na igreja e os outros 5% se eu posso fazer obra social e fazer doação. Então, deixa eu adicionar isso, não que seja pergunta também do Jaciel, mas se um pastor que... Às vezes, eu conheço pessoas que acham que tem muito e ganham muito e querem empregar o dízimo e dão mesmo o dízimo inteiro, mas em 2 ou 3 igrejas diferentes para querer ajudar, fazer a distribuição de renda, né? A distribuição. Como é que vocês entendem essa questão de separar e pôr igrejas ou só dar pouco e dar em outra em obra, mesmo dando 10%, mas não só o mesmo destino? André, um dia eu estava dirigindo... Pelo menos está dando alguma coisa, mas vamos lá. Um dia eu estava dirigindo, recebi uma ligação da pessoa falando assim, pastor, esse mês eu decidi não dar o dízimo, porque tem um projeto social que está precisando, eu vou dar o meu dízimo para lá, o que o senhor acha? Eu falei, eu vou te dar orientação bíblica, o dízimo não é teu, o dízimo é do Senhor, ok? O dízimo, ele foi implementado para ser entregue na casa, no templo, não em obra social. Eu falei, você devia fazer isso... E de filantropia. Eu falei, você devia fazer isso e não deixar de fazer a outra parte, ou seja, dá o dízimo. Agora, se você quer ajudar no projeto social, faça como eu, pega a parte e abençoa lá o projeto social também. Posso radicalizar? Pode dividir, pode fazer distribuição de renda? Posso radicalizar? Está distribuindo aí. Vou radicalizar um pouco. Eu acho que esse tipo de questionamento, André, eu já sou pastor há 21 anos, né? E bispo há 13 anos, eu penso que esse tipo de questionamento sempre vem de quem tem problema com dinheiro. Não conheço o rapaz que está fazendo essa pergunta. Mas todas as pessoas que ficam nessa inquietação, ah, o meu dízimo está sendo entregue ali na igreja, mas eu poderia dividir. Eu poderia fragmentar, eu poderia... A pessoa, na verdade, ela está preocupada, né? Se aquele pastor ali que se encontra no ministério, trabalhando, se doando, ele está se locupletando com aquele valor que está sendo... Sim, bispo, eu até acredito, rapidinho, dois minutinhos, eu até acredito que existem pessoas que tenham dízimo muito alto, eu até acredito nisso. E que, de repente, não tem nem problema financeiro, até possa acreditar nisso. E ela, de repente, fala... A igreja dela é boa, é rica, ela fala, meu, mas a igreja tem que ajudar. Eu até entendo esse lado, mas a gente fecha com a Bíblia. Biblicamente, André, o cara tem que dar o dízimo na igreja dele. A mulher poderia perguntar, eu queria ver, então, se esse pastor não ia aceitar. Eu falava, peraí, querida, não vou aceitar, porque eu vou seguir a Bíblia. Quando eu falo de ter problema com dinheiro, não é ter problema de falta de dinheiro, não. Problema... De lidar, de lidar. Isso é bem resolvido com o dinheiro que tem. Exatamente. Pô, manda uma oferta, então, poxa, dá uma oferta. Acabou. Eu já vi pessoas criticando o pastor na administração da igreja. É contrário. Aí, quando foi se verificar se, de fato, aquela pessoa contribuía, não era dizimista. E já se provou há muito que as pessoas que mais se preocupam como o dinheiro está sendo administrado são aquelas que não contribuem. Sim, quem não contribui, com certeza. A pessoa é... Sensacional. A verdade, a pessoa que tem a mão fechada... Contribui, fala, é pastor, é homem de Deus, e Deus vai estudar ele. E se ele errar na administração, Deus vai cobrar dele e tal, né, André? São pessoas bem resolvidas. São pessoas bem resolvidas. Pode perceber, toda igreja, aqueles que contribuem, que abençoam, que chegam junto, eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados. Só que eu nunca vi também esse tipo de pessoa aí que vai... Não, pastor, eu tenho um tanto que eu queria dar. Não conheci um até hoje, André. Eu não sei, de repente eu estou em outro planeta. Porque no meu planeta ainda não. Eu estou dizendo que é o caso do irmão, né? Isso aí é outro... A gente vai para o rápido break. Deixa eu fazer a pergunta aqui do Leandro de Manaus. E a gente vai pensando, para falar num próximo bloco, mas eu falo, eu gostaria de perguntar sobre a fonte da letra das músicas, principalmente seculares. Tipo, a música não tem uma letra agressiva, mas a pessoa que compôs, ela é uma pessoa que talvez anda numa cumba, ou em outros setos e religiões. A pergunta é, alguém que não teme a Deus e teve sua vida de prostituição, de utero, de vícios e religiões e setos, enfim. Mas faz boas letras musicais, para falar de amor, MPB, o que a gente às vezes até gosta de cantar no dia a dia. Isso pode influenciar um cristão, um servo de Jesus, por causa da fonte e não por causa da letra. Isso aqui ele levantou porque a gente fez um debate muito bom sobre música e a gente não abordou... Tu estava aqui, né? A gente não abordou música cristã e música secular. A gente abordou música boa e música ruim. E foi levantado aqui alguns nomes, que eu vou tentar lembrar os nomes que a gente falou daquela vez, mas teve o cara do Legião Urbana. Chico Buarque também. Chico Buarque, teve Lenine, alguns caras que talvez possa ter seita, pode não sei o que, não sei o que, mas fizeram músicas boas, que falam de amor, às vezes até de Deus, de bíblica. A gente deve julgar a música pelo seu autor também, porque a gente é muito assim. Eu não ouço a música, por quê? Porque esse é o autor. Mas você vai ver a letra, a letra é muito bonita. Muito boa. Mas fala agora ou espera o bloco? Vamos não, vamos para o rap intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não vai ouvindo essas músicas não, deixa a gente primeiro falar delas, crente. A gente volta já já, não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí